Edifício Escola Rua e o município Hermera reta em estragos total, o que se Raihalai não acontece e é início Fulanzaneiro. O Udan acompanha o Animbot nebe acontece e é início Fulanzaneiro e o que se Raihalai provoca Raihalai e o que resulta edifício Escola Básico Central Mertuto no pré-escolar Hularema a total. Escola Rua Maka reta em estragos e é dia 1 de janeiro. É o 1 de janeiro que a escola é a EBSI Mertuto, e a pré-escolar é a Hularema, a pré-escolar é sempre o centro de EBSI Mertuto, na escola Rua Maka reta em estragos total, o que se Raihalai é o que se Raihalai tem. Escolar Rua nos reta em estragos e é desastres naturais, A direção submete ou ao relatório urbanacional, não precisa responder urgente ou facilita o processo de aprendizagem para o estudante sierra. E a direção submete ou fotografia completa, não precisa explorar. Os escolas estão nos conhecidos em estragos em estragos. Os escolas estão nos documentando, e não estão nos documentando com o Departamento do Ministério. Onde o escolar de estragos estão nos conhecidos em BSC Martuto, na sala sala de aula, não precisa falar em escola de estragos em RBS. Se inscreva no canal e ative o comentário para receber notificações.